Boa noite pra geral, tá correto Eu já começo meu vitale matando o MC Quest Infelizmente sabe que mano aqui, infelizmente aqui no verso 8 você não vai proceder Cê pensa que é avançado e minha rima é rara Cê acha que é avançado pedindo dinheiro na lapa Indo sem dinheiro, indo sem dinheiro Infelizmente sabe que você não é verdadeiro Porque aqui eu não sou escroto, quem é que vai pra lá pra terça-feira sem um puto no bolso Infelizmente sabe que esse aqui eu não embolso Você tenta tentar, mas você não garante esforço Porque cê sabe que você é muito fraco Infelizmente sabe que seu verso aqui é decorado Aí, você não faz um freestyle bom Infelizmente sabe que seu luma tem o dom Eu quero ver o que esse vai falar Eu não vou atacar o seu pai porque eu não quero apelar Porque meu mano sabe que essa aqui é a navalha Cê quer que eu apegue no meio dessa batalha Porque meu mano sabe que você começa suicídio Como é que é você batalhar e seu pai não vê teu vídeo Bom, falar a verdade é bem ruim Tá ligado? Era isso que eu queria Eu queria que ele fizesse isso Tá ligado? Vamos embora Hoje eu tô pra gastar som, o bagulho vai ficar legal pra você Explanar, explanar, explanar Eu gosto do análogo Eu, eu, eu Terça-feira na lapo eu tava sem dinheiro Gastei comendo na sua prima lá no piqueiro Pelo amor de Deus Pega essa pensada Pelo amor de Deus, meu nome lá Você não deu levada Você só falou merda Você só falou besteira Eu acho que no gangue você só falou asneira Você vai me matar? Melhor te dar uma dica No bem, os primeiros a cair é os que se acha pica Pega a visão Você não faz nada Pega essa inteligência agora na levada Vou pra no meu ouvido Que eu ouvi eu te domino Como é que esse tamanho nem seu pai não te dá no escuro Eu te pergunto Preto, pacacete Pega a visão menor Você tá vindo em frente Jedi Comunidade Aí melhor eu vou te gastar nessa cidade Você é um Jedi, você tá fudido É um Jedi do Star Wars É um sábio de luz deprimido Preto, pacacete É lá A bola bola, você tá ligado, a gente vai dar lé Aí eu vou feijando, eu vou lá Procura Lima é muito boa Improvisação Porque você não passa de um otário Jedi do Star Wars Mas se eu acolhou um sábio de luz ao contrário Rapaziada Calma É, é, é isso Nada Cadê que resolve? Acabou meu primeiro round Rapaziada, deu Beyblade no PC aqui Deu Beyblade? Problemas... Deu Beyblade? Deu Beyblade é um bagulho maior de chico, né mano? Tô ficando velho mesmo, né? Deu Beyblade? Acho que eu escutei isso na primeira vez Vai ter que reiniciar o PC? Vai ter que reiniciar o PC Porra Rapaziada Cuidado só com os arredores aqui do computador Porque porra, entendeu? Com certeza Sério mesmo Tô falando sério Ele vai reiniciar ao Virtual DJ E eu convoco um amigo que tiver interessado a fazer um beatbox pra gente prosseguir essa batalha Tá ligado? Que não seja na hora Que não seja na hora Faz igual o beatbox aqui pra rapaziada ver se tá bom Solta o preso, porra Solta o preso, porra Caralho, fodeu Fodeu, não nas fotos Cadê o outro micro? Segundo round choice Agora ficou maneiro, dá pra fazer um rap louco aqui, hein? Ei, 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 ei MC Chase no setor Aí menor Pega a visão Agora a sua mente vai até dar dó Cê fica meio olhando com essa cara aí babaca Só que você age com uma rima muito fraca Você balança assim, menor tem a postura Você tá igualzinho uma criança sem postura Pega essa visão Evolui a sua mente Depois pega o mic com dificuldade Faz graça inteligente Ou então você não cola aqui pra fazer freestyle Sinceramente eu acho que você não devia animar esse baile Mano, isso daqui é uma parada Que todo mundo se reúne quarta-feira Pra ver rima improvisada A gente o traz improvisada Esse cara o traz decorada Eu faço de improviso que ele faz já lotada Como é que liga eu volto mano na parada Que até acopela ou destrua sua vida estrada Pega a visão e ainda volto no microfone Mostro que você não tem postura de M Ou você olha na minha cara ou você olha pra baixo Enquanto eu mando a rima e no freestyle eu te esculacho Pega a visão É tudo pra hora moleque Não vem de decorada aí falando de sempre Que eu tava na lata E eu tava sem grana Eu tava com os meus amigos E é isso que é bacana 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 Ficou comendo a prima Meu pai ainda me veio no escuro Deu papo Vários papos, tá ligado? Mas suave Tem postura de criança Cadê o beat de de verdade? Vem rapaziada vem Cê falou que comeu minha prima, falou que deu 20 reais Agora eu te falo meu mano que você não é eficaz Você quer me gastar e sua rima é falsa Cê pagou pra comer minha prima, é sua eu comi de graça Aí, cê sabe que sua rima é muito falsa Aí, amigo, sabe que eu causo a tua desgraça Porque cê sabe que essa é minha virtude Eu sou criança na postura, cê é criança na atitude Aí, cê sabe que o bagulho é meio louco Infelizmente, cê sabe que você chapa um pouco Porque cê sabe que é sem pederastia Seu pai não me vê no escuro, ele não me vê de dia Porque, não sei porquê que ele não me vê Infelizmente, cê sabe que eu vou desenvolver Sabe porquê que eu não sou pimpolho E ele pede a Jesus pra passar lama no olho E o bagulho é louco, só pra entender Infelizmente, cê sabe que eu não vou desenvolver Cês entenderam essa, né rapaziada? Agora eu tô frio pra ver, tô rindo pra caralho Também não me explica Aí, não entendi a mão Aí, vim já depois no canal do Felipe Gaspari Assine o canal do Felipe Gaspari Rapaziada, na minha esquerda a Jedi e na minha direita a Choice, certo? Mão pro alto quem gostou mais da rima da minha mano Choice mão pro alto jedi, mão pro alto e barulho jedi, mão pro alto e barulho choice mão pro alto e barulho terceiro round uma começa no terceiro round direto assim, eu já vi a batida que você vai soltar e eu quero... po rapaziada, vocês estão aí atrás, vocês conseguem ver os amigos aqui, fica aqui na frente tem maior espaço ali Cone! Campa! Campa! Tá terminando? Já tá terminando? Um minuto eu vim pra vocês, bate e volta! Deixa logo eu te falar Aí, o cap é muito reto, deixa eu funcionar Por que que eu te mato na batida? Agora me responde que seu pai não tem uma visão ampla da vida Ele não veio, vou te falar Cê tá incomodado, agora eu vou te gastar Você tá incomodado pelo meu pai, vou falar Então tira o olho do cu e dá pra ele enxergar Aí... Você tá dando papo errado no dialeto Seu pai roucou o olho do seu cu tentou botar e não deu certo Aí... Cê sabe que esse aqui é meu dialeto Meu rap é mais pesado, na sua mente é um concreto Cê disse que eu paguei pra comer tua prêmio e cê comeu a minha de graça Aí essa parada a resposta que eu lembro que não passa É porque eu comi ela de graça na terça Mas na sexta, ela falou que eu podia comer e pagar no boquete extra Ela apareceu Tá tranquilo Tá tranquilo Ele, ó, ó Ele foi panhar novinha no desempenho Foi passar o mão em baixo e falou Porra, isso eu já tenho Como é que cê foi panhar novinha? Aí, cê andou com praia e caiu de cinquentinha Porra, não fode, para de palhaçada Eu falei a parada certa, cês vão de parada errada Eu dei o papo reto, se você não entendeu Fala teu que entende o que aconteceu Aí, eu não sou pimpolho O fósforo que seu pai não pode usar É olho Aquele fósforo, ele não pode usar Infelizmente sabe que agora eu vou te matar Aí, parceiro, na moral, agora eu chego no desfecho E o olho do teu cu é uma lente, olho do peixe O seu pai é o bando, tá ligado? Meu parceiro, eu chego agora aí, discó Cláudio, Cláudio Eu acho que se fala que a gente vai ter um pacto maior Rapaziada Cláudio, sai da frente da câmera, por favor Ai, caralho, a gente tá caminhando Agradeço, saudade da lógica, fotografia Rapaziada, atenção na lógica que vocês pediram Cê viu que essa batalha foi meio, né, bagunçada, né Mas todo mundo entendeu Quem gostou mais da rima da MC Choice, mão pro alto barulho? Quem gostou mais da rima do Jedi, mão pro alto barulho? Confirmando, mão pro alto barulho Jedi Mão pro alto barulho Choice? Jedi para a próxima fase Mão pro alto barulho Mão pro alto barulhoляется Mão pro alto barulho